Olá, meninos e meninas aí que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. A pró está aqui para começarmos mais uma videoaula, para termos este momento aí onde juntos, né, mesmo que distantes, mesmo que a pró aqui do outro lado da tela, mas termos este momento de aprendizado é importante, onde a pró vai passar orientações, explicações, e através destas orientações e explicações você vai conseguir responder suas atividades e dar continuidade aí aos seus estudos, ao planejamento, aquilo que foi programado para você. Vamos lá saber então sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, turma, a nossa aula é de linguagens. E aí, nesta aula de linguagens, nós vamos estudar sobre a arte como manifestação cultural. A gente já observa aí, em relação a estas palavras que aparecem, né, em destaque no título, porque a gente percebe aí arte e cultura. E aí muitas pessoas tendem a achar que arte e cultura são conceitos que são iguais, né, ou que possuem aí as mesmas definições. Mas a gente precisa observar que arte e cultura são indissociáveis, ou seja, elas andam juntinhas aí, mas possuem definições, possuem significados diferentes. E aí, quando a gente observa a arte como manifestação cultural, a gente lembra logo aí de como a arte ela é apresentada, das várias formas como a arte ela pode ser apresentada aos indivíduos e entende a importância dessa área, não é? Entende a importância aí das manifestações artísticas, quando estas se destinam a passar, a mostrar a cultura dos determinados lugares, né, e dos vários lugares que temos aí espalhados pelo Brasil e por todo o mundo. E aí a arte se torna um veículo muito importante para que o acesso e o conhecimento, ao conhecimento, né, dos aspectos culturais, das características culturais, principalmente de outros lugares, né, aconteça, né, e esteja presente na vida de muitas pessoas. E aí, lembra que a Pró falou que existe essa confusão e existe aí essa, às vezes, uma definição que aparentemente é a mesma para a arte e para a cultura, mas que a gente precisa entender que são conceitos distintos? Pois é. Por isso que a Pró colocou esta pergunta para iniciarmos aí os nossos estudos, não é? A arte ou cultura? A gente percebe que a arte, ela atinge diversas áreas, está presente aí na pintura, na literatura, no teatro, no cinema, na música, nas danças e em diversas outras manifestações artísticas. Mas a gente pode juntar todas as manifestações artísticas à cultura ou juntar tudo que é cultura à arte, é justamente sobre essas perguntas, né, esses questionamentos que nós precisamos estudar e observar as definições para entendermos se é arte ou se é cultura ou se realmente naquele momento se refere às duas coisas. Olhem só. Você sabe, então, o que é arte? Se a gente observar no dicionário, nós podemos encontrar aí o conceito, não é? O significado da palavra arte. E aí, neste dicionário, a Pró encontrou o significado. Aptidão inata para aplicar conhecimentos usando talento ou habilidade. Na demonstração, uma ideia, um pensamento, o resultado dessa demonstração, esta. Reunião das expressões artísticas de um povo, sociedade, museu de arte. Então, existem aí conceitos associados a esta palavra e faz a gente observar que a arte está relacionada a manifestação de expressão aí de um povo, né, expressões de diferentes formas, porque a arte, ela pode se apresentar de diferentes maneiras. E cultura? Olha só. Cultura. Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. Provém de culturas distintas. Conjunto dos conhecimentos adquiridos. Instrução. Sujeito sem cultura. Quando cultura é associada à questão de instrução. Mas, de forma geral, cultura está relacionada aí às normas de comportamento, os modos de vida, não é? Os saberes, as crenças, os hábitos que vão diferenciar, que vão distinguir, que vão determinar grupos sociais diferentes. Então, existem aí diversos tipos de cultura formando uma cultura de uma amplitude maior. Mas, existem aí grupos culturais e que vão aí junto com todos os seus hábitos, conhecimentos, né, trazendo características que são específicas para determinado grupo social. E aí, quando a gente pensa em arte, pensa em cultura, a gente já observou que tem conceitos, né, tem definições distintas. Então, um não é sinônimo do outro. A arte tem o seu significado e cultura também tem o seu significado. E aí, a arte e a cultura estão sempre presentes em nossos assuntos no dia a dia. Mesmo que a gente não perceba realmente a sua presença. Entretanto, muita gente confunde esses dois conceitos. O que diz respeito à arte e o que diz respeito à cultura. E aí, olhem só. A arte e cultura. Qual a diferença e qual a relação? Olhem só. Se fôssemos definir de uma forma simplificada, podemos dizer que a cultura envolve tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Para ter noção da importância da cultura, para que um grupo de pessoas seja considerado uma nação, eles precisam compartilhar os mesmos valores culturais. Então, a cultura tem um significado bastante abrangente em relação a diversos conhecimentos, valores, modo de vida de determinados grupos. E o que vai distinguir um grupo do outro são justamente essas características, esses aspectos culturais que são diferentes, dependendo de um grupo ou de outro. Quando a gente fala em arte, a arte, também de forma mais simplificada, é a representação da cultura de forma materializada. É o uso de sentimentos, mensagens e dos valores culturais para expressar essa mistura através de livros, poesias, prosas, fotos, pinturas, esculturas, instalações, exposições, filmes, entre outros. Então, quando a gente observa tantos instrumentos, tantas formas de expressões artísticas, a gente observa que cultura é a mãe da arte. Elas não têm aí conceitos similares, os mesmos significados, possuem significados diferentes. Mas a arte, ela só existe porque existe a cultura. Então, assim, a cultura abrange muitos outros aspectos, inclusive os aspectos artísticos. Então, quando nós pensamos nas diversas formas de um artista se manifestar, entre todos os meios aí, incluindo os livros, as poesias, os textos, as fotos, as pinturas, as esculturas, as danças, as músicas, os filmes, entre outros tipos de manifestações artísticas. Nós devemos observar que estas manifestações artísticas, elas são culturais. Elas representam cultura. Portanto, tudo o que é arte é cultura. Entretanto, nem tudo o que é cultura é arte. Então, vão existir aí diversos aspectos pertencentes ao conceito de cultura, ao significado de cultura, que não vão ser manifestados de forma artísticas. Vão existir, vão compor a cultura de determinado grupo social, mas não vão acontecer de forma artística. Mas quando a gente pensa em arte, a gente sim está pensando em manifestações culturais. Então, graças ao caráter de expressão intrínseco, ou seja, de expressão única, né? Que é a cultura, porque pertence aí a determinados grupos, né? Aí as manifestações artísticas, elas vão representar, sim, diversos valores, né? Diversas características culturais. Essa é a grande diferença. Mas, ao mesmo tempo, uma das suas principais ligações, porque arte e cultura, elas são aí indissociáveis. Lembra aí que a Pró falou que a cultura é a mãe da arte, né? É uma forma de expressar de que a arte, ela precisa da cultura para se manifestar, para existir. E aí a arte, por que a arte tem toda essa dependência, né? Da cultura. A arte depende da cultura para poder se expressar, e ela não vai conseguir se livrar da cultura. Porque toda manifestação artística, ela foi feita em algum momento, né? Então, tem ali toda uma conjuntura histórica, tem ali um aspecto histórico, uma relação com o momento histórico. Ela também foi feita por alguém, hein? Então, artistas aí com predileções pessoais e culturais. Então, quem faz uma pintura, né? Quem faz uma escultura, traz ali para a sua obra, para a sua manifestação artística, também o seu modo de vida, os seus aspectos culturais. E a arte também acontece em algum lugar, né? Com devidas circunstâncias temporais, com materiais disponíveis, com clima, que também está relacionado à cultura do espaço. Então, tudo que está diretamente ligado, e como esse povo se enxerga e se pensa. Então, a arte, ela traduz a cultura, né? De determinados grupos sociais. E aí é importante a gente perceber que existem objetos relacionados à arte e à cultura. Chamado objeto cultural, que nós podemos definir assim. Pode-se melhor conceituar objeto cultural, ao dizer que ele tem uma concepção ampla, como se fosse um grande abraço a todas as manifestações culturais de uma sociedade. E também nós temos objeto artístico. Um objeto artístico é onde podemos ver, sentir e tocar a arte. Ele é concebido em meio a assimilações de emoções, sentimentos e ideias. Então, quando a gente pensa em objetos culturais, a gente pensa aí numa lista enorme de características, de aspectos que vão formando, que vão ali compondo a cultura de determinado grupo social. Quando a gente pensa em objetos artísticos, a gente pensa nas manifestações relacionadas às emoções, aos sentimentos, às ideias de artistas que vão refletir aquilo que eles vivenciam em sua cultura. Em determinado tempo, em determinado espaço, trazendo ali a sua subjetividade, o seu pensamento, a sua interpretação própria daquilo que ele quer manifestar. Então, existem aí uma lista enorme de objetos culturais. E entre os objetos culturais estão os objetos artísticos. E aí, entre os vários objetos artísticos, a gente também vai encontrar os culturais. A Pró colocou aqui alguns que nós podemos citar e observar. Então, entre esses objetos aí que traduzem a cultura, objetos artísticos, mas que também pertencem aos objetos culturais, nós podemos citar aí os artesanatos. E aí, a Pró traz essa imagem representativa de um tipo de artesanato. Mas a gente já observa aí que é de um determinado local, mas que existem de diversas formas por todo o Brasil, já que a gente percebe influências culturais nesses objetos artísticos variados em relação a cada local, em cada espaço do nosso país. E aí, os objetos artísticos também podem estar presentes nas pinturas, se manifestam através das pinturas. E a gente, observando esses objetos artísticos, a gente também percebe a influência da cultura, porque as cores e aquilo que está sendo representado nestas pinturas vão traduzir também as influências culturais do pintor, do momento, da época. E a gente também já observa que as pinturas vão variando, vão mudando em decorrência do tempo e em decorrência também das influências culturais de cada espaço, de cada lugar. Outro objeto artístico são as danças, que também vão traduzir toda a cultura. A própria é uma imagem representativa, mas a gente sabe o quanto é rico o nosso país em relação aos tipos de danças, representando aí, inclusive, diversas influências culturais, dependendo do local onde essas danças vão acontecendo, dependendo, inclusive, da época em que as danças vão acontecendo. Porque existem danças que foram trazidas, que foram criadas há muitos anos, e existem danças também que vão surgindo diante das necessidades, das novas vivências e experiências que os seres humanos vão passando no decorrer do tempo. E aí, outro objeto artístico são as músicas, que também carregam aí todas as influências culturais possíveis, do tempo, do espaço, das vivências que cada compositor, que cada cantor espalhado por todo o Brasil traz, dentro dessas criações e dentro dessas produções e também das manifestações quando estão cantando. E a gente observa aí quantos ritmos, por exemplo, existem espalhados por todo o nosso país. Aí, olha só, outro objeto artístico importante aí são as literaturas. A Pró trouxe aí a literatura de Cordel como um exemplo, mas nós sabemos que existem outros tipos de literatura se destacando de formas diferentes diante do espaço geográfico do nosso país, representando justamente o quanto esses objetos artísticos são influenciados pela cultura de cada tempo e de cada lugar. Então, quando a gente pensa aí nesses objetos artísticos, enquanto pertencentes também à lista dos objetos aí culturais, a gente observa quando a gente pensa na arte, a gente também pode pensar em manifestação cultural. E aí a gente sabe que o Brasil é muito diverso e nós já estudamos sobre a grande diversidade que o nosso país tem, trazendo aí entre essas manifestações artísticas, culturais, uma grande riqueza naquilo que é mostrado, naquilo que é apresentado. E aí a gente sabe que os principais disseminadores da cultura brasileira foram aí os colonizadores europeus, a população indígena. E assim, quando a gente pensa na arte como manifestação cultural, a gente não pode aí esquecer da grande diversidade que existe em nosso país. como a Pró já tinha falado, não é? Existem aí influências culturais fazendo com que a arte aconteça de diversas formas, mudando com o tempo e mudando também com os espaços. E quando a gente fala em Brasil, a gente entende o quanto a diversidade enriquece a arte brasileira. Os principais disseminadores da cultura brasileira aí são os colonizadores europeus, a população indígena e também os africanos, que, embora tenham vindo aí para ser escravizados, mas trouxeram muita sabedoria, muita riqueza em conhecimentos e também em cultura para o nosso país. E aí essas três etnias formam aí as principais influências culturais do nosso país, mas a gente também observa que, no passar do tempo, posteriormente, imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. E aí essa riqueza, dessa diversidade cultural, influencia também numa grande riqueza quando a gente fala em objetos artísticos, porque a gente vê uma grande variedade de músicas, de danças, de artesanato e de outras formas de manifestações artísticas acontecendo por todo o país. E aí pensando nesta riqueza, nesta diversidade, a Pró trouxe aqui algumas informações relacionadas a manifestações artísticas e culturais de cada região para a gente ir observando como essa riqueza se transporta para a arte quando nós pensamos aí nessas manifestações, nessas formas de expressões. E a Pró começa aqui com a região norte. Olhem só. A quantidade de eventos culturais do norte é imensa. As duas maiores festas populares do norte são o Sírio de Nazaré, em Belém, no Pará, e o Festival de Parintins. A mais conhecida festa do boi-bombá do país, que ocorre em junho, no Amazonas. Outros elementos culturais da região norte são o carimbó, o congo ou congada, a folia de reis e a festa do divino. Então, a Pró traz a imagem aí para representar uma dessas manifestações artísticas e culturais da região norte. Mas existe uma riqueza aí de manifestações que trazem aí a arte e representam a cultura desta região. Passamos agora para a região centro-oeste. Olhem só. A cultura do centro-oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições principalmente dos indígenas, mas também temos paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. E a gente já vê influência, inclusive, dos países vizinhos ao Brasil. São manifestações culturais típicas da região, a Cavalhada e o Fogaréu, no estado de Goiás, e o Cururu e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a gente já percebe também a grande diversidade em manifestações artísticas e que representam e que trazem nessas manifestações justamente características culturais desta região. Vamos agora para a região sudeste. Os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros, congada, cavalhadas, bumba meu boi, carnaval, peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, festa de emanjar, folia de reis, caipô. Existe aí uma mistura de muitas festas, de muitas manifestações que fazem aí, que vão compondo os vários lugares da região sudeste. Aí chegamos na região sul. O sul, ela apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, principalmente, dos imigrantes alemães e italianos. E as festas típicas são a festa da uva, que aí vem uma característica italiana, e a Oktoberfest, que tem aí como influência a cultura alemã. Também integram a cultura sulista o fandango, de influência portuguesa, a tirana e o anu, de origem espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas e ainda boi na vara. E aí, em todas essas manifestações artísticas, a gente observa as músicas, as vestimentas, as danças, que se relacionam com as manifestações artísticas, mas trazem aí o seu fundo de cultura, de representação cultural. E, enfim, chegamos na nossa região, a região nordeste. E a gente observa aí uma variedade, uma riqueza muito grande na região nordeste, diante aí da própria extensão, da quantidade de estados também. E aí é bom a gente frisar isso, a gente observar com muita atenção, porque a região nordeste tem um grande número de estados, e esse grande número de estados permite observar, permite perceber que, entre os aspectos culturais da região nordeste, há uma variedade muito grande em relação às festas, às danças, quando a gente fala de manifestações artísticas, variando de um estado para outro. Então, tem uma riqueza muito grande por conta da variedade, né, em relação a essas manifestações artísticas e culturais. E aí, entre as manifestações culturais da região estão danças e festas como o Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Emanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. A literatura de Cordel é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato, representado pelos trabalhos de rendas e outras e outras formas de manifestações artísticas que representam a cultura nordestina. E aí, agora é com você, não é? A própria observa aí, através dessa imagem, fazendo uma reflexão da importância entre arte e cultura, né? Percebendo aí que são conceitos distintos, mas que andam juntos, que não se separam. A gente até viu aí que arte e cultura são indissociáveis. Essa palavrinha aí, indissociáveis, quer dizer justamente que não tem uma separação. Então, a gente não pode pensar em arte sem pensar em cultura, porque a gente viu aí que a arte vai traduzir, ela vai mostrar todas as influências culturais de determinados grupos sociais. Cultura, além da arte, vai abranger outros aspectos, outras características que compõem, que formam a identidade cultural de cada grupo. Mas as manifestações artísticas, elas não podem serem vistas como algo diferente ou não pertencentes, ou não relacionadas com as manifestações culturais. E quando a gente observa a frase que a Pró colocou aí, para finalizarmos a aula, né? Quando diz assim, ó, para o mundo mais humanizado, quero ver cultura e arte por todo lado. É porque a gente observa a importância que não só a cultura, mas também as manifestações artísticas como forma de demonstração da cultura de determinados grupos sociais são importantes para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas perpetuem, né? A cultura, a cultura popular e a cultura de uma forma geral. Então, as manifestações artísticas, elas são instrumentos que permitem que a cultura formem a nossa identidade, façam com que a gente tenha um contato e acesso com a cultura de determinadas épocas, de determinados lugares. Então, eles são importantes instrumentos da conservação cultural dos lugares, dos povos. Então, a gente não pode pensar em acabar com a arte, né? Lembrando aí da sua importância para a nossa formação enquanto cidadão. Então, quando nós pensamos em sermos pessoas dentro de uma sociedade, com características culturais próprias, as manifestações artísticas, a arte é quem vai nos ajudar a nos compor como indivíduo cultural. Nossa aula acaba aqui, está certo? Agora é com você. Observe aí a atividade que a sua pró ou seu professor preparou para dar continuidade a esta aula. E, ó, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto